Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Só que eu estou triste porque o artista que representava o Loro José faleceu, o Tom Veiga. Só que o que acontece? Eu decidi fazer uma homenagem para ele junto com vocês. Vou pedir para vocês pintarem o Loro José, tá bom? E eu vou fazer junto com vocês. Vamos lá para a louca para ler o que está escrito? Bom dia, crianças! Hoje vamos fazer e pintar o Loro José. Para homenagear Tom Veiga, que nos deixou dia 1 de 11 de 2020. Ele dava vida ao Loro José. Está aqui o Loro José. Aqui, intérprete do Loro José morre no rio. Ele era corintiano e ele era essa pessoa aqui. Vamos fazer o Loro José, tá bom? Esse aqui eu já fiz. Nós vamos fazer outro dessa forma. Nós vamos fazer com giz de cera. Esse aqui foi com giz de cera. Aí vocês podem fazer o que vocês quiserem. Com lápis de cor, com a canetinha, né? Só a canetinha vai furar o papel, mas tudo bem. Então vamos! Põe o bicozinho dele. O bicozinho dele. Beleza? Já vai descendo. O bolinho. Vamos pegar e fazer com a canetinha preta o contorno. Vai ficar mais legal. Vai ficando. Já riscamos quase tudo, viu? Vamos fazer bem, com o cuidadinho. Vamos fazer com a canetinha, vamos descontornando. Legal, né, criança? Já fizemos o contorno. Vamos pintar as coreszinhas verde primeiro, tá bom, pessoal? Nós estamos pintando tudo que é verde, tá bom, crianças? Aí, galerinha, nós pintamos toda a cor verde. Amarela. Amarelo começa com a letra A. Tá? O bico dele de laranja e o pezinho dele, ó. Esse é o pezinho, ó. Pé começa com a letra P. Pé. E bico. Bico começa com a letra B. Bico, fã. Já pintamos, ó. Laranja. Laranja começa com a letra L. Aí, nós vamos pintar aqui o rosinha bem clarinho, ó. Em cima do olho. O olho começa com a letra O. E a boca, vamos pintar um vermelhinho. Vermelho quase rosa, ó. Isso aqui é um vermelho quase rosa. Vamos lá. Boca começa com a letra B, né? A letra B, né? Boca. Pintar de azul, claro. Azul é azul. É, começa com A, né? Azul. Isso. Agora vamos fazer o fundo com o azul escuro, pessoal. Meio assim, ó. Descontrolado, ó. Vai dizer que é o fundo desfocado lá atrás. Tá bom? E aqui nós vamos passar o azul escuro, assim, do lado. A parte é branca. Aí, terminamos. E essa daqui vai ser a nossa homenagem para o Louro José. Mais precisamente, para o Tom Veiga, que faleceu tão cedo. Fazer o quê, né? A nossa vida é para ser vivida só hoje. Por enquanto, nós estamos aqui. De repente, o Papai do Céu nos chama. Tá bom? Então, quando vocês forem sair de casa, usem a máscara e o álcool gel. E aí, vocês pintem bem bonito para homenagear o nosso Louro José. Tá bom? Vamos ver a nossa última homenagem. Descanse em paz. Tom Veiga. Valeu. Deus nos abençoe e nos conforte de qualquer maneira. Tá bom? Muito obrigado. Quem puder dar um joinha, dá. Quem puder se inscrever no canal, se inscreve. O Tom Veiga eu tiro o meu chapéu.